Bom, estamos aqui em Ventura Parque. Estamos andando, caminhando, passeando. Aqui fica a piscina que as crianças brincam. Tem diversão para as crianças. Ali é bem divertido também. Você sobe e se joga. E aqui estão os tobogãs. Aqui estão os tobogãs. Temos mais tobogãs. Aqui está o lugar para os bebês e as crianças. Igual que eu quero entrar, também posso. Está relaxante. Ventura Parque. Um abraço, está aqui. Fui, olha. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus. Vamos lá. Obrigado por assistir.